Por isso que é bom saber, já falei isso também de outras aulas, saber a sequência de tons e semitons de graus da escala, porque a gente sabe que o dórico tem aquela sexta maior, né? E quem é aquela sexta maior da escala de sol, saindo de sol, é o mi. Então você já sabe que tem que passar pelo mi, então ela é um menor. Então, fazendo a escala dórica em todas as cordas, nesse formato aberto, nesse formato de uma corda. E por aí vai, se a gente pegar também as escalas do campo harmônico menor, menor harmônica e tudo nesse formato, é outro tipo de relacionamento.